Mas agora eu quero sua atenção. Ó, o uso das redes sociais tem aumentado as possibilidades do marketing no seu negócio, né? Ter um perfil de divulgação da sua empresa, do seu comércio, impulsiona as suas vendas e ainda te ajuda a crescer. Mas você quer saber como fazer isso de forma segura, de forma eficaz, não é verdade? Então fique ligado porque nós vamos tratar sobre esse assunto agora no quadro Entrevista. E olha só, para falar sobre o assunto, estou recebendo o Coaching Marketing, o Valentim, como é conhecido. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. E para começar muito bem, hoje a gente sabe que muitos negócios são impulsionados através das redes sociais e as ferramentas, elas são inúmeras, mas que muitas vezes a gente não sabe bem como começar. E aí eu tenho um Coaching Marketing que vai responder essa pergunta para todos nós, não é isso? Perfeito, perfeito. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu costumo falar que a primeira coisa que a pessoa precisa se atentar e saber em relação às redes sociais é que ela não é um fim, ela é um meio. Perfeito. Ela é uma forma de levar, seja uma empresa, seja um profissional, a um objetivo. Eu costumo até usar uma analogia, que as redes sociais funcionam como se fosse uma festa muito barulhenta, cheia de gente e que todo mundo está chamando a atenção de alguma forma. Verdade. Várias empresas, várias pessoas e aí você compete com o gatinho que viraliza, com os vídeos engraçados. E numa festa, para você chamar a atenção da pessoa e fazer com que ela converse algo mais sério contigo, o interessante é que você tire ela dessa sala e leve para um outro local. De que forma? Nas redes sociais a gente faz isso chamando a atenção a um outro erro que as pessoas cometem muito. É o seguinte, não venda o teu produto diretamente nas redes sociais. Perfeito. Venda a transformação que o seu produto causa. Olha aí, uma ótima dica. Eu vou dar um exemplo... Diferente da divulgação em outros veículos em que a gente aproveita aquele tempo que é de investimento para divulgar o produto em si... O produto diretamente. Nas redes sociais a estratégia é outra. 90% das vezes você vende a transformação. Vou dar um exemplo bem simples de se entender que se eu fosse vender, por exemplo, uma fita dupla face, eu falaria do efeito do quadro bonito na minha sala. E não da fita dupla face em si. Do momento que foi eternizado por um quadro e não da fita em si. Depois eu viro a chave para vender a fita. Então esse é um exemplo bem simples, mas se eu fosse vender um curso de oratória... Vai lá. Eu não venderia um curso de oratória. Não venderia o curso. Eu venderia o fato de você chegar na frente de um entrevistador, por exemplo, de emprego e você não ter aquele branco na hora de falar. Olha aí. Então, percebe como é diferente? Sim, com certeza. Então as redes sociais elas são meio, não são fim. Você precisa... Primeira dica. Chamar a atenção dessa pessoa pela transformação. Existe uma pirâmide de consciência do público que algumas pessoas, por exemplo, se eu ofereço o meu produto diretamente, eu vou alcançar algumas pessoas que já estão conscientes daquele produto. Sim. Mas aquilo ali é 5% da população. Inclusive pode até afastar outros. Pode afastar. Porque quem está na rede social quer, né? Está vendo assim um pouco da sua história, do que você está fazendo. E aí acaba vendo aquilo como uma propaganda e talvez não seja tão interessante, né? Porque ela já está cheia de propagandas em tudo que é lugar. Ela sai na rua, ela vê um outdoor, ela recebe um panfleto, ela ouve no rádio, na televisão, nos intervalos. Então essas informações elas já têm. É o tempo todo. Então se você atrai a pessoa através de algo que chame a atenção dela, e aí convida ela para um outro lugar, e esse outro lugar fora de um ambiente, nas redes sociais, por exemplo, um site. Mas não um site tão somente estático, mas coloca ela dentro de um que a gente chama de funil de vendas. Sim. É um mecanismo que leva essa pessoa até onde você quer oferecer o produto. Então você consegue falar com ela outras vezes. Maravilha. E não somente nas redes sociais. Percebe? Então você fala do poder transformador que a pessoa vai ter ao utilizar aquele produto que é dito de forma indireta. Seria isso. Isso. Ó, eu quero saber qual é o maior erro que a gente comete nas redes sociais. Mas você vai responder já já, porque tem um recadinho aí da Vanessa. Olha aí, gostou da dica? Pois é, muito especial. Agora sim, nós estamos aqui com o Valentim, que é o Brelo Valentim, que vai me responder qual é o maior erro que a gente faz com as redes sociais. Então, na minha visão, primeiro a gente tem que entender o seguinte, o dinheiro está onde o público está. E as pessoas estão nas redes sociais. Então, eu preciso estar nas redes sociais. Assim como existe um grande público hoje nos assistindo aqui. Sim. Então, as mídias existem para que a gente consiga se projetar de alguma forma. Certo. Na minha visão, o maior erro que as pessoas cometem nas redes sociais é ter uma visão de curto prazo. Elas pensam que estão somente naquela publicação, naquele dia, em ganhar mais uma curtida, em ganhar mais um seguidor. Elas não pensam a visão de longo prazo. Eu preciso saber, seja um empresário, seja uma empresa, ou seja um profissional que quer se projetar na internet, eu preciso saber o que é que eu vou entregar ao meu público. O empreendedor é aquele que consegue resolver problemas. Então, qual o maior problema que eu vou resolver para o meu público? A partir daí, eu consigo desenhar um planejamento de longo prazo. Consequentemente, curtidas vêm, seguidores vêm, engajamento vêm. Visualizações, engajamento. Então, isso é uma consequência. Maravilha. Olha, quero te agradecer por essa entrevista, não é? Tenho certeza que muita gente gostou aí das dicas. Estamos aqui com o Estrategista Digital, né? E quem está em casa também, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com você de alguma forma. Através das redes sociais, vem a pergunta, né? Lógico, lógico. Pode ser através do meu Instagram, no direct. O Valentim Breno, oficial. Pode ser também através do site. Eu tenho dois sites, que eu tenho dois vieses. Empresa e profissional. Empresa pode ser através do valentim.consulting. Certo. Com o G mudo no final. E pode ser empresa, universidade do digital, barra experts, tracinho club. Olha, quero te agradecer mais uma vez, viu? Sucesso aí. Muito obrigada pelas dicas passadas. Eu que agradeço. Para você de casa, esse foi o nosso quadro Entrevista. 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 Entrevista.